E aí galera, sejam muito bem-vindos, meu nome é Bruno Zolini. Hoje a gente vai tocar a música Jump da banda Van Halen na gaeta. Para tocar essa música a gente vai usar a gaeta em dó na primeira posição, então a tonalidade da música também é dó. Para ter acesso a backing track dessa de todas as músicas do canal, as tablaturas em PDF e conteúdos exclusivos toda semana, basta se tornar um membro do canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem tiver interesse. Você também pode ajudar a gente fazendo uma contribuição através de Pix ou do site Patreon.com para que a gente possa estar sempre trazendo conteúdo novo para vocês. Então vamos pegar a nossa gaeta em dó e vamos tocar Jump! E aí 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 Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan